O caso Carla Zambelli e o caso Roberto Jefferson, na sua opinião, foram cruciais para a derrota do presidente? Uma vez dela sair de arma na mão pelas ruas de São Paulo, na véspera da eleição, Roberto Jefferson jogando granada na polícia, na Polícia Federal, inclusive, o senhor acha que esses fatores atrapalharam a reeleição do presidente? O da Carla Zambelli, talvez não, foi muito em cima. O do Roberto Jefferson teve muita repercussão porque o PT pôde explorar isso na televisão e na propaganda dos rádios direto. O do Roberto Jefferson atrapalhou, não tenho dúvida disso, porque atinge as mulheres. E nós já tínhamos problema com as mulheres. Nas pesquisas entre os homens, nós nunca deixamos de estar na frente. no Brasil. E as mulheres eram isso aqui, por causa da vacina, por causa daquelas coisas lá atrás. E aí, nós tínhamos melhorado e isso atrapalhou a gente. Não sei se foi o suficiente para a gente perder a eleição, mas atrapalha. Sempre atrapalha. E aí, nós tínhamos agora. E aí, nós tínhamos agora. E aí, nós tínhamos agora.